Alô, alô! Gostaram da lourinha do Tchan? Ficou bom? Ainda tô ajeitando, né, mano? É uma nova fase, né? É a nova fase do... Como que eu posso explicar? Usa de droga, né? Entorpecente, ser pego no aeroporto com pasta base de cocaína. Vocês acharam que eu não ia fazer, né? Eu também achei que eu não ia. Na verdade, às vezes eu acordo de madrugada pra minjar, aí eu olho pro espelho e falo, o que que eu fiz na minha vida, mano? Você é doente? Aí depois passa, entendeu? Jack Frost da Shopee, baixa renda, né? Não, já foi tudo. Vocês não vão me abalar hoje, não conseguem me abalar. Já foi Ana Maria Braga, já foi Félix de baixa renda, já foi Justin Bieber da Zona Leste de São Paulo. Quem mais que foi? Já foi Machilio Ganquelli de Osasco. Já foi o Supra depois que ficou pobre. Vocês não conseguem me abalar mais. Já foi tudo já. Espantalho do Fandangos, aí esse aí não tinha... Esse não tinham falado ainda. Espantalho do Fandangos é foda. E aí, o que vocês acharam, gente? Faço de ladinho, deixo de ladinho ou deixo do jeito que tava? Ou qualquer jeito estou lindo dos dois jeitos? É, lindo fica a cara do BTS, né, mano? Eu fico... Eu viro... Eu viro de... Fica estranho, né? Tá parecendo uma galinha agora. Calma aí, o que que a Han tá me ligando aqui? O quê? Tô, Bruno. Oi. Tá em live? Tô. E eu tô aqui com uma amiga minha. Ela queria falar com você. Na verdade, ela... Ela te conhece, né? Sabe que eu conheço você. E ela queria falar com você, que ela é muito sua fã. Mas só se você mostrar ela em live, ela falou. A Luísa. Luísa? Luísa. Ela quer muito falar com você. Eu tive uma ex com esse nome, mano. Pelo amor de Deus. Não é arquivo confidencial. Vou mostrar a live. Vou mostrar a live que ela quer. Vou mostrar, mas se for ex, eu vou ficar chateado. Vou mostrar. Pera aí, espera. Espera que eu vou... Eu tenho que ajustar a câmera aqui. Pera aí. Pronto. É que ela deve ser uma fã. Tô mostrando na live. Olha que você vai fazer a graça, hein? Se eu tomar banca. Tá, vamos. Vou mostrar ela aqui, bora. Ah, velho. E aí? Você achou... Que porra... A Luísa Sons. Que que é isso, mano? A Luísa Sons do AliExpress? Vai ver, mandou cinco reais e um centavo. O Pio Pio não se trata diferente. Dó, né? Não, ficou bom. Tá com as pernas torneadas. Pois é. Faz um... Dança alguma coisa pra gente ver você dançando. Desempenho na dança. Vou dançar, pera aí. Na dança deve ir bom. Pera aí. Vou colocar aqui. Boa animada. E aí? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Obrigado, então. É isso. Beijo. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe. Nossa, e quase vazou o número, sua mula. Você desliga. Sem eu desligar, você é louco. O que que tá acontecendo com essa família? Todo mundo usando droga, velho. Alô, alô, voltamos. Voltamos. Alô, alô, tchan. Aparecer no programa da... Da... Regina Cazé. Vocês já assistiram o programa da Regina Cazé? Oi, Jôsbi. Luísa Souza da Chope com derrame. Que coisa é isso. Da Fátima Bernardes. Que do nada é um pessoal sambando. Aí vem um anão. Daí dança o anão. Faz uma feijoada. Do nada o pagode. Vem o Thiaguinho do Exalta Samba. Toca duas músicas. Vem um cover do Michael Jack. Faz o mu-walker. Cai na plateia. A plateia grita. Arranja uma namorada. Sai de dentro dele. Solta uma fumaça. Vum, vem o mágico. Tira um coelho da cartola. O coelho. Mata o coelho. Faz um prato na hora ali. Vai para as ruas perguntar a opinião do povo. O que que você acha de comer coelho? O Bruno tá parecendo um anjinho da turma da Mônica. Depois de segurar um fio desencapado. Hum, essa foi boa também. Gente, eu sinto que essa minha nova era vai ser a era que eu vou virar um top streamer. Sabia? Eu sinto que finalmente o nosso talento vai ser reconhecido. O Juliano Flores, sim. Aqui, ó. Ô, o Juliano Flores, tá rico? Pelo amor de Deus, corta esse cabelo. Não! Dinheiro para você cortar essa merda. Tamo da hora! Como que eu vou cortar, mano? Se eu cortasse, ia ficar uma merda. Olha como tá style, mano. Olha isso. Eu tô parecendo sabe quem? O Jimin do BTS. Eu tô parecendo sabe o quê? O Kurt Cobain, mano. Depois de morto? Tá igual o traquinas de tortinha de limão. Bruno, qual foi o cabeleireiro pra eu não ir? Ah, sua mãe mamou a noite inteira, hein, Breno? Tá maluco, hein? Glub, glub, glub. Achou que era o galão d'água, né, filha da puta? Ô, mano. Sabe quem que eu tô achando que eu tô parecido assim na câmera pequena? O Albert Einstein, velho. Tô chapando. Mas dois inteligentes iguais, né, mano? Olha lá. Não parece um pouco, velho? Olha lá, mano. Que coincidência. Se eu tivesse um bigodinho mais saliente, né, eu passava por Albertzinho, né, mano? Olha lá. Olha o netinho. Deixa eu tomar meu remédio. Tá dando depressão já. Só não pode abrir a boca. Como não, velho? Fala aí. Quer que eu falo o quê? O cálculo da matemática? Dois mais dois. Não te interessa, estude. Estude. Não vou te dar nada na mão, não. Não sou igual cientistas aí, não. Que faz a cura do bagulho pra vocês. Vocês querem aprender a fazer um prédio? Vai lá e aprende. Eu não vou ensinar nada, não. Não vai dar nem tempo de levar susto. Aparece por três segundos, já queima a tela do celular. Velho, vocês querem fazer piadinha? Vocês têm que vir com piadinha boa. Vem com piadinha e queima o celular. Que nem um rapaz que falou que eu pareço o espantalho do Fandangos. Essa é boa. Oi, Caroline. Oi. Vocês estão belíssimos. Obrigado. Com quem respeita a produção. Obrigado. E você está parecendo um personagem do Debbie Lloyd. Eu só não sei se é o Debbie ou se é o Lloyd. Com todo respeito, claro. Como assim, mano? Nossa, pior que está mesmo esse aqui, né? Caramba. Esse aqui está mesmo, né? Gente, o que o Bolsonaro está fazendo de frangir? Oxi. O Bolsonaro parece ter oito anos com esse cabelinho. Parece que é a mãe dele que arrumou ele. O Bolsonaro arrumadinho. Aí é foda, velho. Vocês estão esculachando, mano. Mano, só tem um problema. O cabelo, quando está molhado, ele fica mais controlado. Ele vai secando. Eu vou ficar parecendo um piupim malvado, ó. Fico olhando. A cada minuto que passa, ele vai fazendo assim, ó. No final da live, eu vou parecer uma vassoura. Vocês vão ver. Mas é normal, não assusta. É assim mesmo, gente. Acostumei. Ana Maria Braga é você? Mama aqui o Gloob Gloob. Que Ana Maria Braga não tem nada a ver. O da Ana é outro corte. O meu é um corte o quê? Um corte mais inspirado no K-pop. No Justin Bieber. Um corte mais... Como que eu posso explicar? Mais jovem. Entendeu? Ele tem um despojado. Vocês viram o Bruno Mars falando brasileiro? Não, falando brasileiro é foda, velho. Bruno Mars falando brasileiro. Você me fudeu, está parecendo uma amiga Alexandra. Que lindo que nós falamos no Brasil? Brasileiro. Não, né, porra? É o português, né, caralho? It's me. Bruninho. Eu vou ligar para todo mundo. Vou falar assim agora. Eu vou ligar e falar. It's me. Bruninho. Será que alguém me atente? Eu nunca falei isso na minha vida. Acho que vai ser legal. Vai pegar legal. Alô? It's me. O quê? Bruninho. Nossa, eu não estou ouvindo nada. Estou chegando agora. Gente, quanto cachorro tem na casa da minha mãe, né? Gente, eu estou cada vez mais estranho. O cabelo está secando. Eu estou parecendo um professor do Harry Potter que morreu. Não estou parecendo? Estou vendo a live. Põe o cabelo para o ladinho. Está meio armado. Parece um ninho de passarinho. Assim? Assim, bem professor do Harry Potter. Mano, eu estou parecendo aquele... Como que era aqueles caras da peruquinha, mano? Dos tempos antigos que iam no julgamento, mano? Como que era o nome daqueles caras? Aquela peruquinha? Está ligado? Medieval? Aquela peruquinha, mano. Peruca Juiz Medieval. Cadê? Aqui, mano. Gostei assim, mano. Meio peruca do... Peruca Barroca, né? Um negócio assim. É barroco? O nome está escrito aqui Barroca. Está aparecendo o supla desmaiado. Está aparecendo a Barbie depois que pentei o cabelo dela. Mano, está bom da hora, velho. Vocês não conseguem admitir que está bom da hora. Essa é a verdade. Deixa eu ver o que a mãe falou. Não, Bruno. Pelo amor de Deus, arruma esse cabelo, Bruno. Você está dividindo no meio. Está estranho. Põe do lado, entendeu? Vira para um lado. Escolhe um lado e põe para o lado. Está ruim assim? Eu achei que ficava da hora assim. Véio, não pode mexer muito, gente. Vai começar... Mano, não dá para mexer mais. Vai ficar assim. Cada vez que eu mexo, ele está armando. Parece um lindo de marimbondo. Quanto mais eu vou mexendo, mais ele vai ficando assim. Não dá para mexer mais que isso, mano. Não dá para mexer mais que isso. Coloca um bonézinho. Fudeu, gente. Mexi demais. Fudeu. Fudeu. Fudeu, gente. Não tem solução. Fudeu. Eu falei para não mexer. Ela ficou mexendo. Olha a porra que ficou agora. Quanto mais você mexe, mais arrepiado fica sua anta. Então não vamos mexer. A partir de agora é assim que vai ficar. Não comentem mais sobre isso. Acho que vai ter que cortar isso. Claro que não, mãe. Está mó da hora. Fala, meu grande amigo. Fala, Carolzinha. Por mais eu que tenha chamado você de espantalho do fandango, saiba que ficou muito massa. Ah, que da hora. Obrigado. O meme, a GNT brinca com quem ama. Obrigado. Vamos você. Obrigado, Carolzinha. Eu sei que vocês estão brincando, eu sei. Me dá ansiedade, depressão, mas o que é isso, né? Eu tomo remédio, tá bom. Já arrumo maluco. Chegando de noite, eu me emociono um pouquinho. Depois eu durmo com o olho marejado. É bom que chorar dá sono, né? Tá passando óleo? Eu passei tudo já, Bruna. Passei óleo, passei creme, passei manteiga, passei margarina. E desandou mesmo. Mas é que, tipo assim, parece que ele tá desidratado, mas ele não tá. Entendeu? É que era pra ele tá loiro, mas ele ficou branco. Acho que eu passei alguma coisa errada, mano. Mas vai melhorar, vai melhorar. Mais uns diazinho ele vai voltar, vai voltar ao normal. Tchau. 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 Tchau.